Um dos mais gratificantes, belíssimo na exuberante natureza intocada do cerrado em flor, Parques de Goiânia, batizado de Parque Lagoa Vargem Bonita, foi inaugurado sem pompa, sem a presença de políticos oportunistas e se vislumbra como uma joia preciosa na preservação da mata e dos bons destinos ecológicos de Goiânia. O parque, com uma charmosa trilha para pedestres e ciclistas, foi uma vitória suada de moradores da região Setor Mansões do Campos, que se uniram para salvar o que restou da área pública, que durante décadas foi invadida criminosamente. Ouro no olho, um belo exemplo de união coletiva, de uma comunidade que merece aplausos. Gente humilde, trabalhadores sem recursos, atuaram duro para viabilizar o projeto e estão mantendo vigilância com horas de serviço voluntário. Parque Lagoa Vargem Bonita é um exemplo de solidariedade e respeito que compensam.